Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal do YouTube Alexandre o Grande. Hoje eu vou trazer uma notícia boa para vocês. Será que essa placa-mãe dá positivo? Pós-AG31AP suporta processadores de 4 núcleos? Bom, isso nós vamos ver agora, pessoal. Vamos tirar nossas dúvidas, porque tem placas-mães LGA-775 que só suportam processadores de 2 núcleos, como Core 2 Duo. Então, vamos fazer um teste. Primeiramente, eu vou tirar esse processador, porque ele é um Core 2 Duo. Podia ver aqui, processador Core 2 Duo E7200. Não dá para visualizar aqui, mas ele é um Core 2 Duo E7200. Câmera aqui está péssima, pessoal. Olha, dá para vocês verem o Core 2 Duo, tá? Então, vamos testar aqui o Core 2 Duo, tá? Vamos ver aqui, olha o que está mais... Esse aqui já está mais brilhoso. Vamos testar aqui para ver se suporta esse processador. Vamos lá. Vamos testar aqui para ver se suporta processadores de 4 núcleos, certo? Vamos lá. Esse é o canal do YouTube, o canal que é o mundo do Hider. Todo tipo de placa, pessoal, que vocês imaginarem, vocês vão encontrar na minha bancada, beleza? Então vamos lá pessoal, deixa eu só, deixa eu só a coisa aqui, ó, vamos lá, vamos fechar aqui primeiro, né, vamos dar um talento aqui no cu, que eu tenho que fixar, porque esse processador esquenta muito, né, e não vai dar tempo de eu mostrar pra vocês, tá? Vamos ver se essa placa-mãe tá positiva, o pós AG31AP sobe processadores de 4 núcleos, vamos lá. Vamos lá, ó, vamos ligar agora e vamos ver se sobe. Vou colocar aqui o teclado e vamos mostrar pra vocês se suporta, não, processadores de 4 núcleos. Ligando a placa pra tela do computador e atenção, vamos ver se sobe, certo? Olha aqui pessoal, dá uma olhada nisso, processador Core 2 Quad K8400. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, inscrevam no canal, compartilhem, Alexandre o Grande e até a próxima.